Apreensão de simulacro de arma de fogo local da abordagem na rua Nair Zadra Ribaldo, no Jardim Pascoal Solzano. O indiciado, ele é um homem de 32 anos, trabalhador de serviços gerais. Policiais militares do rádio Patrulhamento com o Cabo Coelho e o Cabo Ferronato foram informados através de uma denúncia de que teria um homem pela rua o qual estaria armado. Rapidamente, os policiais deslocaram-se até o local dos fatos, onde, indiciado ao perceber a presença da viatura policial, tentou sair correndo, entrando em um bar. Em revista pessoal, foi localizado em sua cintura um simulacro de arma de fogo. Indagado a respeito, nada disse. O homem foi detido e levado para o plantão policial, sendo elaborado o boletim de ocorrência para providências. O simulacro foi apreendido e o homem liberado, onde responderá em liberdade.